Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John e hoje eu venho trazer para vocês esse mini Mega Drive vocês já viram ele? Ele se chama MD Play já ouviu? Já ouviram falar dele? É um modelo de Mega Drive que foi lançado pela Tectoy há alguns anos e é bastante interessante, ele tem layout com 6 botões, um D-pad e a possibilidade de colocar um cartão SD para você colocar mais jogos na memória dele então é algo bastante interessante eu andei já pesquisando ele há um tempo ele está saindo um pouquinho caro, acima de 100, 150 reais no mercado livre chegando às vezes a 200, 250 isso se tornou um item meio raro ele também é muito criticado pelo áudio dele por não ter uma fidelidade tão grande com o Mega Drive original mas é um aparelho extremamente interessante e eu nas minhas andanças aí, por essas feiras da vida aí consegui achar essa pecinha rara por 35 reais 35 reais, você acredita? então quer dizer, valeu muito a pena gastei mais 10 reais para comprar um cartão SD de 2GB, de 1GB, de 1GB, de 1GB aliás e consegui esse precinho bacana e comprei ele, peguei estou aqui mostrando para vocês como funciona ele realmente é bem pequeno ele cabe direitinho na mão, ele tem uma pegada legal ele tem possibilidade de você ligar ele na TV aqui ele tem saída para fone de ouvido e TV também, se não me engano é em cima aqui é AV-Auto você pode ligar ele na televisão com um cabo especial ele tem entrada para carregador ele não precisa de pilhas ele tem uma bateria própria você carrega ele diretamente na tomada como um celular e acende a luzinha tem um botão de volume e um botão de ligar vamos ver como é que ele é funcionando? eu preferi fazer um vídeo dessa maneira em vez de botar minha cara feia mas para realmente mostrar bem para vocês como ele é a sensação de ter ele na mão qual o tamanho dele para vocês terem uma realação de como é o aparelho então vamos ligar ele aqui ligar a chavinha pegar o bootzinho da tela vou tentar ajustar o foco aqui para vocês poderem ver melhor e está aí, ajustamos o foco espero que vocês estejam vendo aí esses são os jogos que ele tem na memória Alex Kidd todos com uma pequena thumbnail do jogo para você poder saber qual jogo está escolhendo Alex Kidd Alien Store Altered Beast Arrow Flash Columns 3 Rackdown The Cap Attack Dr. Robotnik Mean Bean Machine Echo The Dolph Echo Junior agora por lado aparece os outros E Swatch Flick Game Ground Golden Axe G-Wil Master Kid Chameleon Shadow Dancer Shinobi 3 Sonic Knuckles e Sonic Spinball por aí você já vê que é uma boa escolha de jogos é um bom setlist de jogos mas além disso você tem a possibilidade de jogar os jogos no cartão SD vamos dar uma olhadinha no cartão SD do Tio John você clica ali na opção SD ele vai dar tipo uma pesquisada ali nos jogos no cartão tem que ser tudo ROM no formato BIM então você quando for colocar os jogos no cartão tem que ser tudo no formato .BIM e tá aí aqui eu tenho várias páginas de jogos alguns funcionam com algum tipo de bug como o Virtua Fighter 2 funciona com um pequeno bug na tela o Super Street Fighter funciona legal funciona bem na boa vou botar até aqui pra vocês verem fazer um testezinho aqui rápido Super Street Fighter 2 e agora qual é? tem duas aqui vou botar a segunda aqui aí aparece essa barrinha de carregando dependendo do tamanho do jogo da quantidade de megas que ele possui a barrinha pode ser mais rápida ou mais demorada no caso do Super Street ele tem um jogo de 40 megas vocês sabem disso então ele demora um pouquinho vocês estão conseguindo ver a barrinha? bom, entrou uma coisa ruim é que ele não tem controle de brilho então você só pode controlar o volume a minha clássica conseguindo ver espero que vocês consigam pegar o áudio o foco agora está ruim de pegar vamos lá vamos começar o jogo direto só fazer um testezinho rápido riozão, riozão verde ainda por cima que é pra roubar vamos lá o d-padzinho dele não é dos melhores cara, eu achei muito ruimzinho o d-pad dele não é igual do Mega Drive normal não nem de 3 botões nem de 6 botões um d-padzinho genérico aqui bem ruimzinho pra fazer os especiais dá pra fazer dá pra jogar, dá pra brincar mas tem hora que você vai se ver aqui numa briga constante com o d-pad em jogos como Street Fighter foi opa esse d-padzinho realmente é muito fracking, cara opa nada ruim inesperado ali e aí pra trocar de jogo você aperta esse botão aqui menu aí ele vai voltar pra tela inicial e aí você pode escolher de novo ou o cartão SD ou os jogos que estão na memória vamos dar uma testada aqui no som de outros jogos vamos ver aqui o Golden Axe um dos jogos da memória dele clássico Golden Axe tá ouvindo aí? o Golden Axe vamos jogar com o velho ouve aí quem conhece sabe que tá um pouquinho diferente esse som aí e aí galera só pra vocês verem como é que é o som como tá funcionando vamos testar outro jogo aqui eu poderia capturar ficaria melhor não ficaria a tela tremendo assim mas não seria a experiência real que você teria com ele na sua mão eu queria que você tivesse essa experiência aqui comigo jogando ele aqui o Shadow Dancer só pra ver rapidinho uma coisa que eu senti falta é que eu não tenho escrito self-raise nessa linha de jogos que eu tenho ali na memória pra mim é um pecado um videogame da cela um Mega Drive que eu não tenho escrito self-raise nem Sonic 1 é uma situação meio chata caraca choro é mesmo e aí passamos a primeira fase mas vamos voltar aqui e aí estamos de volta até a tela inicial vamos testar aqui o Streets of Rage testamos dois jogos na memória vamos testar algum da memória dele qual seria melhor pra você Streets of Rage 1, 2 ou 3 vamos botar o classicão Streets of Rage 1 até porque é rapidinho vamos ouvir o som nossa muito diferente outra coisa chata é que mesmo pela saída do fone de ouvido o som dele é mono é um pecado bom tá aí vamos lá vou testar rapidinho som muito diferente alguns sons muito graves barulhos muito altos bem diferente do Mega Drive real mas tá aí ele roda muito bem meus olhos sendo um tipo de lag aprovamento como algumas versões que foi relatada do Mega Drive outras versões da Tectoy que saíram ele roda bem é um bom investimento se você conseguir achar pra um preço assim como eu achei eu acho que é um grande investimento aí tá aí mais um Mega Drive pra minha coleção esse aqui acho que já é o quinto Mega Drive porque ele é um Mega Drive apesar de tudo é um Mega Drive então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado tá bom se você gostou já vai deixando seu like aí tá bom caso você não esteja inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também tá bom ah uma coisa interessante uma coisa interessante sobre ele a autonomia né bom como eu falei ele vem com um carregador no caso aqui não veio com um carregador mas a entrada dele é aquela do antigo celular V3 pra quem lembra aquele USB um pouquinho maior aquele USB pequeno mas um pouquinho maior do que o tradicional que a gente tem hoje e então eu arrumei um cabozinho nesse carregador de V3 ligo em qualquer carregador em qualquer tipo de carregador USB ligou na tomada ele carrega o tempo de carregamento dele é algo em torno de 3 horas ele demora pra carregar algo em torno de 3 horas pra carregar a bateria inteira e tem uma autonomia de mais ou menos algo mais ou menos igual ao mesmo tempo também algo de 3 horas 3 horas e meia mais ou menos de autonomia então é um jogo um videogame muito legal ele roda inclusive versões hacks dos jogos do Mega Drive roda Super Street Fighter 2 que o novo Mega Drive não está rodando por enquanto a própria Tectoy falou que o novo Mega Drive não está rodando o cartucho Super Street Fighter não sabemos se ele vai rodar a versão em ROM dele mas a versão em cartucho parece que a Tectoy falou que não está rodando esse aqui roda como vocês viram rodando ali Super Street é interessante que ele tem os 6 botões do Mega Drive isso é um adianto porque muitos jogos vão pedir esses 6 botões X, Y, Z ele só não tem o botão Mod mas está aí uma grande aquisição mais uma aquisição para o Tio John mais um Mega Drive para a minha coleção pessoal já é o quinto Mega Drive que eu tenho e espera aí porque brevemente vai estar chegando o Tectoy já anunciou que o novo Mega Drive vai ser adiantado já está sendo adiantada a entrega dele e nos próximos dias o Tio John estará recebendo também um novo Mega Drive esse da Tectoy bonitão tudo mais e a gente vai fazer o unboxing dele o review completo jogos que funcionam jogos que não funcionam vamos fazer teste do cartucho por acaso os dois jogos que eles falaram que dois dos cinco jogos que eles falaram que não funciona eu tenho cartucho que é o Super Street e o Eternal Champions então a gente vai fazer o teste com esses cartuchos vamos ver se realmente eles não funcionam e vamos testar a versão BIM a versão ROM desses cartuchos ver se elas rodam pelo menos tá bom? então é isso aí galera vou encerrar o vídeo espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo valeu um grande abraço tchau tchau